Hoje o nosso encontro aqui na Talk TV é para falar de uma série diferente, Outros Tempos Jovens. Uma série de oito documentários feitos pela HBO, que vai falar sobre o jovem de hoje. O jovem que tem problemas em encarar sua própria juventude. Eu assisti o primeiro episódio e fiquei assim, fascinado com o tema. A internet é um facilitador. Ela junta pessoas, mas ela também pode te afastar se você não tomar cuidado. Ser mulher é você conseguir resistir e mostrar para as pessoas que você pode ser quem você quiser. Para cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar da terra. Cuidando da terra, você vai ter muita abundância. Tudo o que eu fizer vai impactar nas pessoas que me assistem. É uma responsabilidade muito grande. Sabe o que descobri? Eu descobri que eu não posso representar ninguém. Eu não posso representar nada. Eu só posso representar a mim mesmo. Todo mundo está constantemente conectado. Vamos saber. É tipo um açougue. É tipo um iFood. Você escolhe assim, apertou, chamou, chegou. O meu método de conhecer, assim, e se envolver com pessoas sempre foi online. Tem lá as opções que a gente procura. Friendship, network, right now. Eu só tenho right now. Eu procuro pessoas parecidas. Eu gosto de tudo. Eu gosto da paquera, do olhar, da conquista. Eu gosto muito da conquista. Eu gosto de uma coisa mais forte, assim, mais bruta. Nossa, isso me deixa muito louco. Hoje o importante não é casar, ter uma família, ter filhos. É ter vivido a vida. Próximo, 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 próximo. Depois eu vejo os médicos. Não tem muita... Uau! Eu só tipo mais, 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 mais. A série Outros Tempos Jovens estreia no canal Max no dia 24 de maio, às 23 horas. Assista pra você tentar entender um pouco o que a nossa juventude pensa.